O trabalho refere-se à gestão de energia elétrica baseada em indicadores de eficiência energética. Então nós aplicamos no setor da sociedade, que são escolas públicas municipais de Terezina. Então hoje existem 104 escolas públicas municipais na área urbana de Terezina. Então nós resolvemos aplicar em todas e não fizemos nenhum extrato, aplicamos em todas as escolas. E esse trabalho já foi feito, um trabalho de levantamento, foi colocado então em metodologia científica para que sejam ranqueadas essas escolas. Eu saber qual a escola que tem maior potencial de eficiência energética, até aquelas que já estão tão eficientes ou são tão pequenas que não precisam mais eficientizar. E isso já foi feito no trabalho e já foi relatado. Agora nós estamos na etapa de fazer o diagnóstico. O diagnóstico não vai ser feito em todas as escolas, vai ser feito em 12 escolas municipais. Para confirmar a nossa hipótese de que existe esse potencial de redução de consumo nas escolas, consequentemente redução das contas de energia dessas escolas.